Coloca-se Jack Engar, vamos ao pulo de partida Atenção, foi dado a partida, pulou com o atraso, Old Wish Backside, Gladden Happy, Backside toma a ponta, vai para Drento, vai livrando um corpo inteiro Gladden Happy em segundo, em terceiro, Umbower em quarto, lá para fora, Overdown Em quinto, Jack Engar, avançando lá para fora, Strong Passion Na ponta, Backside, que tem um de luz de vantagem, Gladden Happy em segundo, Umbower em terceiro Strong Passion lá por fora, em quarto, Jack Engar, próximo em quinto, Overdown em sexto Junto aos paus, Old Wish em sétimo, oitava atua, Pérez Cruz, vão passando da primeira para a segunda Metada variante, Backside lá por fora, Gladden Happy, Strong Passion vai se aproximando em terceiro Umbower em quarto, Old Wish passou para quinto, em sexto lá por fora, Jack Engar, Overdown em sétimo Contorna a curva chegada, entram pela rede final, Backside, Gladden Happy Gladden Happy avança para fora, tenta a primeira colocação, Backside, Gladden Happy Somente os dois emparelhados, cabeça a cabeça, brigam pela primeira colocação Gladden Happy por fora, vai dominando, lá por dentro, Backside vai voltando Emparelhados, cabeça com cabeça, um par a parte aqui por fora, Pérez Cruz passou para terceiro Gladden Happy dominou, Backside em segundo, bem afastado, Pérez Cruz em terceiro Firme e fácil, Gladden Happy, Cruz uma faixa final, Gladden Happy, Backside, depois Pérez Cruz Umbowered, até a última colocação para Jack Engar, vamos aguardar o placar